Ora viva, boa noite, cá estamos nós para mais um podcast, mais um fim de semana de apostas, mais uma emissão, como é óbvio sempre não podia deixar de ser contar com todos vós, todos aqueles que já nos estão a ver, que nos estão a ouvir e também à queles que ainda nos vão ouvir depois. Pronto, depois deste reparo, partimos então para as tipos e falamos de Liga Nós, Liga Portuguesa. Polonenses, Portimonense. Eu acho que não foi por perder a custo de Cristo que o Polonenses deixou de jogar a bola. Eu estou de Polonenses a seco no Jamor, não me perguntem mais porquê. Polonenses a seco. Premier League. Bora, bora que eu estou com a mão cheia. Vamos lá, Rodrigo, força. Estou no Borne Mouth, menos 0,25. Burnley e Leicester. Eu estou em Burnley, mais 0,25. Vamos lá. Estou no West Ham e Huddersfield, no Asia, menos 1 do West Ham. O over 1,5, girando em torno de 1,80 do West Ham, também parece bastante interessante aqui. O Liga fez coisa linda lá, né? Fez uma coisa linda no... lá em Munique. Eu sei que é uma aposta que... Ah, você vai puxar esse tipo de indicado porque eu não costumo puxar fora de casa, mas é o Fulham, né? É o Fulham, então estou no menos 1,75 do Liga, porque também pinta goleado. É o mais medo Everton contra o Chelsea. É o? É o mais meio, Everton, Asia, mais meio. Everton, H, mais meio do Chelsea. Então vamos lá, na Itália. Estou no Sassuolo, no Asia 0, contra a Sampdoria. Itália. Estou na Juve, Asia menos 1, né? Não dá, né? Não dá. Não dá, tem que ir. A última aposta para a Itália é o Atalanta contra os mortos, né? Eu estou indo sempre contra, até agora, até agora, tudo bem. Mesmo o Mino deu o voo e dou, mas tá bom. Eu estou na Itália, que está menos 1,75 contra os mortos do Tielo. H, menos 0,75. 1,75. 1,75. Então, o Tielo está rebaixado, né? O Tielo está rebaixado. Ok. Enquanto aquilo que o Miguel, na altura, estava a perguntar, ali, entretanto, li, que era fazer, então, uma emissão especial ásia com o Rigo Silva. O Rigo Silva tem dado também a participar um bocadinho, bastante, até, tem sido confundido até muito com o Luís no Telegram. Não está esquecido, nós andamos aqui com problemas da agenda, também para gravarmos aqui um bocadinho as apostas no contra-ataque, na qual aviso pode haver surpresas, entretanto, com mais um assunto na berra, para vocês poderem assistir e ver e rever a hora que quiserem. E quando estivermos mais ou menos orientados, até porque também, entretanto, temos que começar a pensar no Brasileirão, que está aí à porta, tentar fazer aí umas emissões diferentes ou horas diferentes. Até porque, vocês já repararam, nós, neste momento, temos uma equipa a vermos em direto, a gravar este programa em direto, para depois cortar e dar-vos apenas as tips num trecho mais curto, para que vocês não percam nada. Estão aqui disponíveis no nosso YouTube, normalmente nas ligas mais importantes, Prêmio League, Liga Nós, e também nas Champions e Liga Europa, esse vídeo, esse resumo, vá, digamos, esse highlights do nosso podcast de duas horas, fica sempre disponível aqui também, amanhã, mais tardar depois, ok? Por isso, não percam, têm muitos argumentos para estarem connosco, e assim me despeço. Valtinha, bom fim de semana, divirtam-se, boas apostas e até segunda-feira. Amém.